Peito de Peru Olá, bem-vindos ao Sabade Intense. Hoje vou fazer peito de peru com especiarias. Para fazer este prato de carne vou usar os seguintes ingredientes. 1 peito de peru com 1 kg 200 gramas de bacon fatiado 4 dentes de alho cortados em tiras 50 gramas de margarina Sal papel, pimenta, loura em pó, tomilho e alecrim, papel de alumínio. Num tabuleiro de ir ao forno, espalhe metade das fatias de bacon no fundo. Coloque o peito de peru no tabuleiro. Com a ponta de uma faca, faça pequenos golpes na carne e introduza neles metade das tiras de alho. Tempere com sal, louro em pó, pimenta, alquim, e tomilho. Vire o peito e repita o processo. Cubra o peito com as restantes fatias de bacon. Espalhe a margarina em pedaços por cima. Tapa o tabuleiro com papel de alumínio e aconchigue bem ao peito de peru. Leve ao forno pré-aquecido nos 170ºC durante 1 hora e 15 minutos. Depois da carne assada, retire do forno e retire o papel de alumínio. Sirva o peito de peru cortado em fatias, acompanhado com o esparguete fresco salteado com tomates e azeitonas. Espero que gostem desta receita. Bom apetite!